Através do reconhecimento da nossa cajuína como patrimônio cultural, o Brasil valoriza esse produto da nossa economia, mais do que da nossa economia, um produto da nossa cultura, uma vez que é um bem de produção artesanal, milhares de produtores, tanto homens como mulheres, dominam as técnicas da produção, é um produto orgânico, que não tem açúcar, quer dizer, além de ser um valor cultural, também tem um significado econômico muito forte, porque é um subproduto do caju, fruta de que se aproveita tudo, a castanha, a polpa, da polpa pode-se fazer ração, pode-se fazer farinha, doces de vários tipos e do suco a cajuína. Então trata-se de aproveitar essa oportunidade do reconhecimento do Brasil à cajuína como valor cultural, para fazer dela um negócio cada vez mais forte, capaz de gerar renda para milhares de famílias piauienses.